Coisa boa Coisa boa é beber teu perfume Sentir teu sabor E se o meu destino é você, minha flor É o preço que eu pago de ser sonhador Coisa boa é dizer pra você coisas do coração Desfrutar os desejos proibidos da minha paixão Atiçar os instintos, soltar minha imaginação É no sol, é na chuva, é no céu, é no chão Coisa boa é na cama e jamais dizer não Coisa boa de apertar Coisa doce de comer Coisa boa de se amar Coisa boa de querer Tão gostoso de lembrar Coisa linda de se ver Tão gostoso de lembrar Coisa linda de se ver Coisa boa é poder acordar com você do meu lado Despertar com teu corpo no meu Na entrega do amor Coisa boa é beber teu perfume Sentir teu sabor E se o meu destino é você, minha flor É o preço que eu pago de ser sonhador Coisa boa de ser sonhador Coisa boa é dizer pra você coisas do coração Desfrutar os desejos proibidos da minha paixão Atiçar os instintos, soltar minha imaginação É no sol, é na chuva, é no céu, é no chão Coisa boa é na cama e jamais dizer não Coisa boa de apertar Coisa doce de comer Coisa boa de se amar Coisa boa de querer Coisa boa de querer Tão gostoso de lembrar Coisa linda de se ver Tão gostoso de lembrar Coisa linda de se ver E é só mais uma coisa Que eu tenho pra dizer É que a coisa melhor deste mundo é você E é só mais uma coisa Que eu tenho pra dizer É que a coisa melhor deste mundo é você É que a coisa melhor deste mundo é você É que a coisa melhor deste mundo é você É que a coisa melhor deste mundo é você É que a coisa melhor deste mundo é você É que a coisa melhor deste mundo é você É que a coisa melhor deste mundo é você É que a coisa melhor deste mundo é você É que a coisa melhor deste mundo é você É que a coisa melhor deste mundo é você